Boa noite, obrigado pela sua simpatia e audiência. Hoje vamos falar das competências, responsabilidades e ação do juiz de garantias no ordenamento jurídico angolano. Em estúdio, José Carlos, Sebastião 25 e Manuel Pinheiro, também Avelino Capaco, são todos juristas. Hoje começou a exercer essa função o juiz de garantias e por isso mesmo vamos saber que figura esta no ordenamento jurídico angolano. Quem é o juiz de garantias? José Carlos, começo por si, muito boa noite. Quem é o juiz de garantias no ordenamento jurídico angolano? Boa noite, boa noite e os colegas do painel. Dizer que o juiz de garantias é o juiz fiscalizador na fase de instrução preparatória e esta é uma figura que não é nova no nosso ordenamento jurídico, porquanto esta figura nasce do artigo 186, a linha F da Constituição da República. E isto é resultado do facto da Constituição da República de Angola estabelecer que Angola é efetivamente um Estado ou uma República soberana, independente e baseada na dignidade da pessoa humana. E é com fundamento neste aspecto que a Constituição da República veio estabelecer os direitos, liberdades e garantias previstos nos termos do artigo 22º da Constituição da República. Nesses termos e no quadro da aprovação da Constituição da República de 2010, ficou estabelecido no artigo 186, já aqui referido, na sua, portanto, a linha F, que o Ministério Público tem competência de dirigir a instrução preparatória, ou seja, dirigir a fase preparatória dos processos penais e sem prejuízo da fiscalização das garantias dos direitos fundamentais dos cidadãos a ser exercida pelo magistrado judicial. Aqui estamos a falar do juiz das garantias. É o juiz das garantias que vai fiscalizar os atos praticados pelo Ministério Público na fase da instrução preparatória. É também o juiz das garantias que vai presidir a instrução contraditória na fase da instrução preparatória. Pois bem, obrigado, José Carlos Rodrigues, pela primeira intervenção. A mesma questão coloco ao Manuel Pinheiro. Esta figura do juiz das garantias vai exercer na primitudo as suas funções, ou seja, terá todas as condições criadas para o exercício pleno da atividade? Bom, primeiro, saudar a todos os colegas aqui do PNL, o Amílcar, e também os telespectadores que nos veem lá em casa. Essa é uma matéria bastante nova entre nós, apesar de ter já algum percurso no plano formal. Se o juiz de garantia vai responder à expectativa do porquê que foi criado, vamos ver, mas, em princípio, a proteção do legislador deutero consagrado é uma matéria bastante nova. Essa é a diferença. Mas, hoje, o único que garantia é uma indústria do Estado Unido. O Estado Unido, o Estado Unido, o Estado Unido, o Estado Unido, que sobeu para criar a proteção humana. Isso é que não tem normas de direito processual penal constitucional consagrado na nossa ordem jurídica. Só o juiz é que incumbe aplicar medidas de equação, penas e medidas de segurança. Portanto, sob promoção do Ministério Público. No nosso caso, o juiz de garantia terá a incumbência de fiscalizar a atividade do Ministério Público, nesse caso da Procuradoria. Portanto, concernente à aplicação das medidas, à proposição das medidas de equação. Agora, nós temos o arguído, a polícia, a autoridade judiciária, que é o Ministério Público, e temos o terceiro imparcial, que é o juiz, que vai aplicar a decisão sobre as medidas de equação. Aplicável, no caso, no âmbito das competências que tem o juiz de garantia, a luz do artigo 313 do Código de Processo Penal, e ainda o juiz de garantia também terá outras funções que estão sujeitas à autorização, como, por exemplo, interdição de comunicações. Quer dizer, só mediante juiz, mediante o despacho fundamentado do juiz de garantia, é que os órgãos da polícia criminal terão a potência de interditar as comunicações. Aqui falo da polícia criminal, o SIC, o vulgar do princípio do SIC, e da polícia judiciária militar. As pessoas poderão também perguntar, será que os órgãos de inteligência também estarão abrangidos por fiscalização do Ministério Público, do juiz de garantia? A resposta aparentora é que não, porque os órgãos de inteligência praticam outras diligências no âmbito da segurança nacional, mas isto não está ao abrigo do juiz de garantia. Portanto, estamos a falar na prática dos crimes comuns, mas no âmbito da gestão, no âmbito da inteligência, o juiz de garantia não tem competência para isto. É bom que isso fique claro, porque agora estamos a ver, por exemplo, casos de notas e latitudes em que se pensou que os serviços de inteligência podiam estar sob custódia a todos os trabalhadores e agentes da educação. Não, as competências do juiz de garantia não vão, não se estendem a componente da segurança nacional. Está bem bom que isso fique claro, para não estarmos aqui a nos equivocar. Mas quais são as competências do juiz de garantia? O juiz de garantia tem as competências de aplicar as medidas de adequação, a autorizar buscas, a autorizar a interdição nas comunicações. São, entre outras, as competências que se incumbem a um juiz de garantia. Essas competências no nosso Código de Processo Penal estão no artigo 213, 313 e 314 do Código de Processo Penal. Portanto, estamos a ser acompanhados certamente pelos vários juristas e serão interessados em compreender esta matéria. Portanto, uma nota final para dar a possibilidade ao meu colega também de evitar os seus argumentos é que com a entrada do... Acabou o regime transitório, portanto, a aplicação da lei no tempo se esgotou para o Ministério Público, quer dizer, o Ministério Público, a partir de hoje, não pode aplicar medidas de adequação, mas continua a ser o senhor e dono da instrução. Preparatório. Portanto, é aí onde as competências entre o Ministério Público e o juiz de garantia devem ser bem entendidas e bem delimitadas. Agora, há aqui uma questão que eu queria colocar e eu acho que é a minha questão final, pelo menos nesta primeira apreciação, é só o facto de que se o juiz de garantia estará estabelecido num tribunal, a única questão que se coloca é a possibilidade de ele não estar fixo para atender outras localidades. Portanto, aí parece-me que levantar-se há muitos problemas em pouco de estação. É pertinente, doutor Daniel Pinheiro, e já vamos falar sobre isso, mas eu queria perceber, pelo doutor Alphine Capaco, o que é que vai acrescentar ao ordenamento jurídico e ao direito penal esta figura do juiz de garantias? Bem, boa noite. Não diria acrescentar, mas eu gostaria de começar a minha introdução com a seguinte palavra. Até que fim, porque de facto já era... Até que enfim? Até que enfim, porque já era tempo. Muitos especialistas em direito penal, penalistas, já fizeram pronunciamentos públicos da necessidade de instituir este juiz de garantias. Portanto, e finalmente, a partir de hoje, aliás, isso começou em 2020, quando entrou em vigor o atual Código de Processo Penal, quando o legislador penal, do processo penal, entendeu muito bem trazer de forma clara esta figura de juiz de garantias. E, felizmente, hoje, finalmente, o argumento de que não havia condições logísticas para que se instituísse este juiz, acabou por, acho que agora já, condições logísticas para o enfeito. Olha, o juiz de garantias, como disse os meus colegas, e muito bem, tem um papel fundamental. A compreensão disso leva-nos à seguinte explicação. Nós estamos a falar de um Estado de direito. Os Estados de direito, que têm como no seu primado a dignidade da pessoa humana, significa isto que o seu ordenamento jurídico, sobretudo, processual penal, é de um sistema assassinatório humanista. E um sistema dessa característica tem de ter, tem de garantir que todos os direitos fundamentais e garantias estejam, de facto, a serem cumpridos. E a única figura que pode garantir, que pode assegurar esses direitos de garantias é essa figura de juiz de garantias. Portanto, bem-vinda a esta figura. Por quê? Porque esta figura, e aqui vamos compreender o seguinte, o Ministério Público, em cedo a sua competência, que é de instrução preparatória, ele utiliza meios e métodos. Um dos meios é, por exemplo, a escuta telefônica. A escuta telefônica é, de facto, violação de um direito fundamental da vida privada do cidadão. Portanto, o Ministério Público, enquanto titulado ação penal, ou seja, ele que acusa, não faria sentido nenhum no Estado de direito. Ele mesmo também há de determinar, há de violar os direitos fundamentais do cidadão, como um deles é a escuta telefônica, por exemplo. Então, o Ministério Público, a partir de hoje, só o fará sob uma autorização desses juízes de garantias. Portanto, e outras medidas, que o Dr. Pinheiro disse muito bem, como a coação pessoal. Portanto, o juiz de garantia tem duas competências. De um lado, a fiscalização dos direitos fundamentais e, do outro lado, a autorização ao Ministério Público para desencadear determinados meios para poder, então, a busca da prova, enquanto a busca da verdade material, a prova. Então, essas são as competências fundamentais. Não em vão, por exemplo, na França, esse juiz não é chamado juiz de garantia, mas é juiz das liberdades e detenção. Então, é para nós vermos, e eu comentei isto numa das rádios, e dizia, olha, o que vai acontecer dia 2 de maio, em termos dos direitos fundamentais de garantia, e que parece ser uma data de independência a uma data da paz, porque é muito importante, significa muito, hoje, surgiu essa figura de juiz de garantias. O que andou a acontecer aqui neste país é uma grave violação dos direitos fundamentais. Porque aqui em Angola, antes de entrar desse juiz, o Ministério Público acusar-te. Quase que 90% está condenado, porque ele acusa e, automaticamente, ainda que vai determinar a prisão preventiva. Um direito constitucional desde 2010. Sim, 2010, infelizmente, as razões políticas que levaram a não implementação desta, até agora, foram, para menos do que eu conheço, porque não havia condições logísticas para o enfeito. Portanto, isso não faz sentido nenhum. E é importante também sublinhar que há uma grande diferença, isso é uma questão já pedagógica, e eu sempre que venho que faço questão de sublinhar, que para além de eu ser advogado, também sou professor, é preciso não confundir um bocadinho os direitos fundamentais com as garantias. Não, os direitos fundamentais não são garantias. As garantias são, aqui está aqui o constitucionalista, aquilo chama de remédio constitucional. E a única pessoa que assegura esse remédio constitucional é essa figura de juiz de garantia. O juiz de garantia, para além daquelas competências que nós já vimos, também, de facto, ele vai, e aqui estou a responder já ao doutor Pinheiro, quando dizia, naqueles tribunais que não haveram juízes de garantia, o que é que será? A lei também já prevê essa situação. A lei, nos artigos 314, ou 313, acho o número 4, diz claramente que naqueles tribunais que não haja um juiz de garantia, o juiz que estiver lá tem competência para o efeito. Ou, se não, o juiz de garantia que estiver mais próximo daquela geografia, pode sim responder, pode sim acudir à situação concreta em que lhe for proposto. Uma outra, uma nota muito importante, passa-se a ideia, e eu estou a ouvir desde que se fala disso, passa-se a ideia de que o juiz de garantia vai andar atrás do Ministério Público a controlar se está procedendo, é mentira, não é isso que vai acontecer. O que vai acontecer é, o juiz de garantia só intervém naquela situação, acho que há violação dos direitos fundamentais e de garantia. Porque haverá situações em que o Ministério instruiu bem um processo, acusou, remete para outra fase que é julgamento, não há violação em nenhum processo, não há normalmente. Mas onde houver violações dos direitos fundamentais e garantias, aí as partes fizeram uma queixa, o juiz de garantia deve intervir. Porque não em vão, que é ele que faz a instrução contraditória. Porque aqui as partes requereram a instrução contraditória. É preciso explicar essa nota. Sim, mas sim. A questão é que, de facto, o juiz não vai intervir de ofício. O juiz vai sempre intervir sob promoção do Ministério Público ou por reclamação do assistente. Doutor, é você que pode requerer. O artigo 74 da lei 29 barra 22 de 29 de setembro, que é a lei orgânica sobre a organização e funcionamento dos tribunais de jurisdição comum, é claro. Portanto, o juiz de garantias, sob o requerimento do Ministério Público, poderá praticar, poderá autorizar ou ordenar a prática de um conjunto de atos que estejam sob a jurisdição do juiz de garantias para que o Ministério Público ou o órgão de polícia criminal possa, portanto, praticar atos que não estejam em causa os atos que se integram na reserva absoluta do juiz. Como, por exemplo, disse o doutor Capaco, a questão das escutas telefônicas. Significa que o juiz de garantias não pode autorizar, não pode ordenar que seja o Ministério Público a praticar este ato. Mas há requerimento do Ministério Público, nos termos do artigo 74 da lei orgânica... Mas antes de entrar em funções dos juiz de garantias, era a competência do Ministério Público? Não, não era competência, porque o artigo 34 da Constituição da República, no seu número 2, estabelece que compete ao juiz. Significa que... Na verdade, o que aconteceu era uma norma transitória. Havia transitória... Aconteceu várias irregularidades, até porque, antes da reforma, o Ministério Público praticava, portanto, estes atos, mas com a aprovação da Constituição da República... 2010. Com a aprovação da Constituição da República, o número 2 da Constituição veio limitar, portanto, este exercício. Ou seja, a escuta telefônica no quadro do Código de Processo Penal é preciso que os requisitos estejam preenchidos, o que vem disposto no artigo 241 do Código de Processo Penal. Mas é fundamental que haja uma decisão judicial, que seja devidamente fundamentada com a matéria de facto e com a matéria de direito. Mas, no quadro do artigo 74 da Lei Orgânica sobre a organização e o funcionamento dos tribunais de jurisdição comum, estabelece que o juiz poderá autorizar, poderá ordenar ou até mesmo praticar um conjunto de atos que autorizem o Ministério Público ou a Polícia de Invisação Criminal, a praticar um conjunto de atos que não se integram na reserva absoluta do juiz. Aqui, os atos que decorrem do artigo 313 do Código de Processo Penal. Estes atos são de reserva exclusiva do juiz. Agora, existem atos que o juiz poderá autorizar que o Ministério Público pratique. Imaginemos que, depois do interrogatório, o primeiro interrogatório de arguído, o Ministério Público poderá interrogar o arguído de forma complementar. Ou seja, há atos processuais que serão praticados e isso não inibe que o Ministério Público possa ouvir o arguído detido. Ou seja, o Ministério Público, depois da aplicação da medida de adequação por parte do juiz de garantias, o Ministério Público poderá praticar atos subsequentes sob autorização do juiz das garantias. Como, por exemplo, no caso de revistas, no caso da escuta telefónica, a quebra do sigilo, as perícias, a quebra do sigilo ou a interrupção ou a interferência nas correspondências eletrônicas. Ou seja, são atos que integram as competências do juiz de garantia. Isso encontramos previstos nos termos do artigo 313 do Código de Processo Penal. Agora, o juiz, a requerimento do Ministério Público, poderá autorizar a prática de um conjunto de atos que são de reserva relativa, ou seja, não de reserva absoluta. Portanto, os atos de reserva absoluta é no contexto específico do juiz de garantia sob a pena de incondicionalidade, sobretudo a questão relativa... Se tem a causa prevista à segurança nacional? Perfeitamente. Há matérias... Em matéria de segurança nacional, o juiz de garantia não tem competência. Vamos imaginar que se comete um crime de segurança nacional, um crime de terrorismo. Imaginemos que hajam detidos. Os detidos, certamente, que poderão acolhar detidos e, na fase da instrução preparatória, certamente que as medidas de coação a serem aplicadas é de matéria de competência exclusiva do juiz das garantias, ou seja, é o juiz das garantias que vai apreciar, que vai ouvir os arguídos em sede do primeiro interrogatório. Portanto, não há aqui a lei orgânica sobre a organização e funcionamento dos tribunais de jurisdição comum não nos traz aqui os aspectos relacionados com os crimes de segurança nacional. Traz-nos aqui as questões relacionadas com os crimes comuns. Bom, Avelino Capaco deu aqui o exemplo da França e estive a vir também a consultar alguma narrativa processual penal em países mais evoluídos como a Alemanha, Brasil, mesmo Portugal e também Moçambique e constatei que esta figura é uma figura muito recente. Sim, essa figura entre nós é recente porque... Entre nós e no mundo mesmo? No mundo porque só existe com o surgimento do Estado Constitucional de Direito. E aqui entre nós, em África, os Estados Democráticos de Direito são recentes. Mesmo que Moçambique, acho que está no mesmo período de instauração de democracia... Da Angola. No mesmo período de Angola. Do Portugal... Também é de Associação. Mas quando dizem que é recente, recente é que perspectiva? É recente no tempo. Não, mas o juiz de garantias... Porque quando estamos a falar... Do ponto de vista, o juiz de garantias... Quando estamos a falar de direito, de direito, dez anos, não é muito tempo porque é necessário criar condições, é necessário fazer reformas oportunas que se ganhem. A raça jurídica. Porque a questão é que nós, quando tivemos que falar de legislação, produção de legislação, interpretação do direito, também temos que ver o momento histórico onde nós estamos inseridos. Porque senão vamos aplicar o direito a uma realidade diferente e que pode nos dar resultados bastante contraditórios. O meu entendimento... É o seguinte, acho que a correção foi boa, a figura do juiz, a sua implementação é oportuna e... Três anos depois? Sim, acho que é oportuno, porque é necessário também harmonizar procedimentos. Olha, o nosso Código de Processo Penal é recente. É de 2021. O meu entendimento não é... Portanto, nós não podíamos aplicar uma Constituição, mesmo que hoje haja pessoas que entendam, que são neoconstitucionalistas, acham que as normas da Constituição devem ser aplicadas diretamente. Mas, acho que isso também podia abrir a muita arbitrariedade, a não existência de uma legislação ordinária para poder, os operadores judiciais, poderem trabalhar com segurança jurídica necessária. Bom, nós aqui estamos muito habituosos em ouvir falar dos juízes de instrução. Comparativemente aos juízes de garantias, há diferenças... Eu não concordo com a ideia de que o juiz de garantias é uma figura nova do ponto de vista do direito. Mas entre nós... Nem se vocês perceberam... Sim, nem se vocês perceberam a minha introdução. O juiz de garantias deve acompanhar direitamente com o surgimento do próprio direito de moderno. É preciso lembrar, e para entender muito bem essa figura, é preciso lembrar o seguinte, para que os juristas... O direito processual penal é um instrumento de defesa do arguído. E isto significa que o arguído, apesar de ser arguído, mas ele ainda tem um instrumento que lhe defende. E quem vai assegurar? Por isso que se diz que os juízes de garantias... As garantias não são direito, mas sim, é para assegurar. São meio asseguratórias. É para assegurar esses direitos fundamentais do arguído. Portanto, isso já vem desde então, desde o tempo da Idade Moderna, desde que surgiu o direito moderno. Ou seja, o direito deixou de olhar para o arguído como uma coisa, como o reche, mas se tornou um sujeito, um sujeito. Ele tem direitos perante isso. Agora, alguns países andaram atrasados a implementar esta figura, que é muito importante. Portanto, nova, nova, não. Essa figura de garantias, como outras figuras importantes, vinha desde então da Idade Moderna. Idade Moderna, estamos a falar do século XV. Do século XV, os outros países já foram implementando isso. O que é que aconteceu? Foram ensaiando para melhor enquadramento. Não podemos dizer... Mas no século XV... Nós estamos habituados com a expressão de juízes de garantias, mas os outros países chamam outro nome. Mas juízes de garantias. Português chama juízes de instrução. Como já disse há pouco tempo, a França chama juízes de liberdade e detenções. Outros países têm outros nomes, mas esse juízes de garantias não é uma figura nova. Ele vem do espírito do renascimento, vem do espírito da corrente luminista, onde o povo aguído tem direitos também. Mas nesse contexto, quando vamos falar de figura nova? É preciso perceber isto. Qual a raça do surgimento? O Estado angolano não surgiu na época do iluminismo. O que devemos fazer é o seguinte. O Estado angolano tem 48 anos. E durante este tempo todo não implementaram essa figura. Ficamos atrasados, é verdade. Agora, mais tarde... O consagrado da Constituição 2010. Sim, mais vale tarde do que nunca. Mais vale tarde do que nunca. Mas ficamos atrasados. Andamos a violar os direitos fundamentais de garantia do cidadão. Porque nunca implementamos essa figura. Tem uma figura, no assortamento jurídico, parecido, que é o juiz de turno. O juiz de turno é aquela figura que emerge da lei orgânica. Sim, mas se parece muito com o juiz de garantia. A lei dos barraquinhos. Não utiliza, mas fiscaliza. O outro utiliza e fiscaliza. Portanto, nós nunca tivemos isso. Nós já andamos atrasados, de facto. Agora, repito, mais vale tarde do que nunca. Mas dizer que essa figura é nova no mundo, não é nova. É decorrente. Não, não é nova no mundo. Não, a contração está no fato de dizer que é uma figura nova... Não, nova é entre nós. No sistema jurídico mundial. Não, 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 não é nova. Eu não disse isso. A figura do juiz de garantia vem a pouco a corrente nominista que veio dar a orgulho a dignidade da pessoa. Tanto é assim que eu nominei os países. É uma garantia. Calma aí. E quem deve fiscalizar que o gabinete está... Não, tanto é assim que eu nominei... Não, não. Eu nominei os países. Uma comparação... Portugal não é enorme. Não, Portugal é recente. É recente também. 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 Não, porque no período do Estado Novo... É recente em 1980. Sim, no período... No período... No período de 87. No período do processo penal. É Portugal 87. 87. Portanto, no período do Estado Novo, não havia juiz de garantia. Por isso que eu me refiro que é uma figura nova entre nós. Portanto, eu acho que é injusto também nós queremos comparar a situação da Angola com a situação dos Estados que surgiram no período moderno, no período do iluminismo. Por isso que eu falei que quando nós tivemos... Porque o direito é um fenômeno social. Não vai regular uma realidade que não existe. E nós temos um histórico, procuramos um histórico e estamos a nos adaptar aos novos procedimentos. Aos novos procedimentos que não são no plano interno como no plano externo. Tanto é assim que nós temos o artigo 26 da nossa Constituição, que fala dos tratados. Os tratados sobre os direitos humanos, que estão aí incorporados. E que os juízes também estão obrigados a aplicar quando tiverem que juridicizar uma questão de direitos fundamentais. Seja ela no plano penal ou em outros planos. Mas, Pinheiro, eu acho que o doutor Capaco assiste-lhe a razão. Não, não, não. A questão não é de assistir ou não assistir. A questão é só de que ele está a colocar uma questão de que... Está a citar-me mal. Não, não. Está a citar-me mal. Eu quero fazer uma correção. O que estou a fazer é uma correção. Eu penso que a história da Angola permitiu o surgimento da figura do juiz de garantia neste momento histórico. Portanto, isto, acho que trairá-lo para o período do iluminismo, penso que é um excesso. Não, não. Deixe-me fazer a entender. Está a ver. É só isso. Mas eu acho que não é esse o tema, meu doutor, o nosso tema não é esse. Não, o nosso tema é o juiz de garantia. Mas não é a história do juiz de garantia. Não, não, não. Na retrospectiva histórica que o doutor Capaco fez, é na perspectiva de situar a figura do juiz de garantia no nosso oramento jurídico. Mas eu só intervenho. Por quê? Porque ele faz uma citação incorreta das minhas observações. Não, a ideia que se passou em casa, espero que eu tenha percebido bem, é quando o doutor Pinheiro diz assim, é uma figura nova nos sistemas jurídicos. Entre nós. Não, agora, entre nós. Eu disse entre nós. Eu estou a dizer, é preciso perceber. Entre nós, Angola. Que a figura jurídica de juiz de garantia é decorrente do próprio surgimento do direito moderno. Está bem, mas entre nós, Angola. E entre nós aqui, não é tão recente assim. Por isso que eu pergunto, qual o período histórico para nós considerarmos ser recente? Um país já está há 40 anos com essa figura. Não há 40 anos com essa figura. Não, é tão recente assim. Portanto, nós, até certo ponto, eu não consigo compreender quando o doutor Pinheiro diz... Nessa figura, doutor... Não, não, não. Eu não consigo perceber quando o doutor Pinheiro diz que o momento histórico surgiu. Qual o momento histórico para surgir essa figura? Nós já devíamos ter tido essa figura faz tempo. Muitos juristas, penalistas sobretudo, vêm a se pronunciar nesses termos, e eu sou um deles. Há muito tempo, eu vou citar uma professora bastante conhecida, eu acompanhei um vídeo, estive lá na palestra, da doutora Luzia Sebastião. Mas não basta desejo. Isso já vai aparecer mais de seis anos. Mas, doutor Capaco, não basta desejo. Da necessidade de... Ele está a legislar sobre as matérias. Mas, quem faz legislação é um homem. Quem faz legislação é um homem. Portanto, a ideia aqui que eu quero refutar, que fique bem claro, é de que é o momento histórico que surgiu essa figura. Não é o momento histórico dado. Isto aqui foi bom. Nós estamos a corrigir alguma coisa que andou errada há muitos anos. Muita gente foi presa, muita gente ficou na cadeia, violando os direitos fundamentais, garantia desse cidadão. Por quê? Porque nós só temos uma única figura aqui, que temos até hoje, que acusa e determinava as outras medidas, que era grave violação dos direitos fundamentais. Isso, por exemplo, vai resolver o que nós temos aqui no nosso país, que é o excesso de prisão preventiva? É uma nova era. Eu julgo que é uma nova era. Eu aqui subscrevo textualmente o doutor Capaco, porque com o juiz de garantia, o juiz de garantia vem por fim a um conjunto de situações que eram consideradas pelas ONGs de direitos humanos como situações abusivas. Exatamente. Os excessos de zelo, imaginemos que hoje o direito de manifestação, nos termos do artigo 47 da Constituição, estabelece apenas que o exercício desse direito deve observar um conjunto, digamos, de elementos que estão previstos na lei reguladora do direito de manifestação, mas, como vê, não carece de autorização. O 47 estabelece que carece de mera comunicação. Mas muitas vezes, quando os manifestantes... É sempre entendido assim. ...para garantir a ordem e segurança pública, atuarem fora dos marcos da legalidade. Ora, com o juiz de garantia, estas situações certamente ficarão ultrapassadas, porque tão logo o juiz de garantia tomar contato com o primeiro interrogatório de arguído detido, certamente que as medidas de adequação não serão aquelas que, até agora, eram aplicadas, que eram de prisão preventiva. E aqui há até uma contradição, porque o Estado assegura um direito fundamental, que é o direito à manifestação, ou um outro direito qualquer, mas, em contrapartida, os órgãos da administração do Estado acabam por entrar em colisão com a própria Constituição da República. E eu acho que o juiz de garantia vai querer esse equilíbrio, porque na fase da instrução preparatória, o juiz de garantia tem por finalidade fiscalizar os atos do Ministério Público. Os atos na perspectiva das garantias dos direitos fundamentais dos cidadãos. Se estabelece a linha F do artigo 186. Então, eu penso que é uma nova era para a justiça anguana, é uma nova era para o direito, é uma nova era para a própria cidadania. Então, nós estamos aqui a dizer que o exercício dos direitos, liberdades e garantias venha agora ultrapassar os limites. Não, a questão não é essa. A questão é que o exercício dos direitos deverá ser sendo compaginável com o cumprimento dos deveres. Mas, efetivamente, a era dos abusos, a era dos excessos, aquilo que o doutor Capaco disse, que durante largos anos, com esta figura, teríamos evitado os excessos... Olha, a pergunta do Mica, a pergunta do Mica, se com essa figura agora vamos ter... De fato, vai resolver a questão do excesso de prisão. Porque a maior parte das pessoas que estavam na cadeia, muitas dessas pessoas não têm uma decisão transitada em julgada, estão ainda sobre prisão preventiva. Portanto, com isto agora, o juiz de garantia vai analisar se de fato há elementos suficientes para que um determinado indivíduo ainda goza de presunção, de inocência, possa, de fato, coartar da sua liberdade individual. Porque, noutra hora, bastava o ministério dizer, olha, não, ele representa uma certa insegurança nacional, uma certa perigosidade, portanto, é melhor que ele esteja em prisão preventiva. Quer dizer, isso era bastante... Mas não é bem assim. O doutor Capaco tem aparência com o presumível autor. Exato. Constituirá fundamento bastante para que a detenção ocorresse. Eu acho que com o juiz de garantia representa, de facto, uma nova era. E eu acho que, ao caminharmos neste sentido, nesta perspectiva, é possível que nos próximos anos tenhamos um estado de direitos humanos. O grande problema, doutor Jorge, o grande problema é que nós falamos tanto de direitos fundamentais. Não sei se nós temos a noção do valor disto. Nós, quando estamos a falar de direitos fundamentais, estamos a falar de bem jurídico, que tem uma ressonância axológica bastante elevada. E estamos a dizer, quando pusemos alguém na cadeia, eu me lembro de um professor que dizia, o estado é como se fosse um bolo, é a cada pedaço um cidadão. Quando você põe na cadeia um cidadão, significa que parte do estado foi embora. Porque não há a dimensão humana sem a liberdade. Põe alguém na cadeia. E quando não há elementos suficientes, não me vão que hoje exista a doutrina, que diz que é preciso não aproveitar o direito penal. O direito penal deve cuidar daqueles bens jurídicos, que têm uma ressonância ética bastante relevante, do resto todo, que descriminalizem. Portanto, cortar a liberdade de alguém, sem provas suficientes, o que mandamos até agora, é uma violação constante. Por isso que eu disse que a instituição dessa figura, a instituição dessa figura, devia se comparar a um dia da paz, um dia da independência, é muito importante. Não estamos a falar. Mas também, Dr. Capaz, é importante chamar a atenção que a Constituição da República, isso é fundamental, e eu tenho dito de forma regular que as coisas boas devem ser pontuadas. Exatamente. Para que as coisas mais possam ser criticadas. Mas é importante dizer que o artigo 21º da Constituição, a sua linha B, estabelece que assegurar os direitos, liberdades e garantias é tarefa fundamental do Estado. Significa que, embora tenhamos esses constrangimentos de implementação desta figura fundamental, como disse o Dr. Capaco, depois de 13 anos, como disse também o Amílcar, constrangimentos esses que poderão ser de natureza política ou de natureza resultante de condições materiais inexistentes, mas a verdade é que representa uma conquista para o próprio direito e para o próprio Estado democrático. A razão pela qual a linha B do artigo 21º, hoje, conseguiu-se concretizar com a implementação dos juízes de garantias. Agora, é necessário que se criem condições para que esta figura possa, de facto, operar com normalidade e que possa ultrapassar todos os constrangimentos processuais decorrentes do exercício da sua nobre função. Manuel Pinheiro, para fechermos este capítulo... Bom, eu concordo, em parte, com tudo o que foi dito aqui pelo Dr. Zé Carlos, pelo Dr. Capaco, mas é necessário acentuar que, na verdade, quando nós citamos um artigo da Constituição, estamos a invocar toda a Constituição. Portanto, a questão do juiz de garantia, conforme está a ser dito pelo Dr., como foi dito pelo Dr. Zé Carlos, o artigo 186, a sua linha F, não é a única questão que se impõe ao juiz de garantia. Portanto, temos essas normas, temos o artigo 26 da Constituição, temos o primeiro artigo da Constituição que se refere à dignidade da pessoa humana... O Dr. Capaco disse que o artigo primeiro estabelece que Angola é uma república soberana, independente, baseada na dignidade da pessoa humana. Mas é necessário não cairmos na perspectiva de uma leitura da Constituição de acordo ao nível de execução dos direitos fundamentais. Por quê? Porque, senão, vamos pretender entender que temos uma Constituição de acordo com o grau da sua execução normativa ou mesmo semântica, que não é o caso. O problema é que os Estados vão cumprindo as suas tarefas fundamentais de acordo com os recursos que dispõem. Muitas vezes nós produzimos legislação sobre transmatéria, mas que os Estados estão deficitários em cumprir com as suas próprias leis. Isso ocorre em muitos países. E, no nosso caso, também tem ocorrido, porque, às vezes, não temos o sustrato econômico para implementar certos direitos sociais, econômicos, mesmo até para cumprir certas garantias. Mas, Dr. Pinheiro, há um problema que não sei se alguns colegas poderão melhor explicar. Qual será o órgão que vai levar os detidos aos tribunais que marcam aonde se encontram os juízes de garantia? Essa é outra questão. Qual será, portanto, o órgão que poderá criar as condições logísticas para... Isso é uma questão operacional. Isso é uma questão operacional. Eu acho que... Também, portanto, é que há uma demanda processual muito intensa, sobretudo, nas zonas do litoral da Angola. Eu acho que aqui tem que haver cooperação. Cooperação entre os órgãos. Eu acho que haver o excesso de detidos presentes aos juízes de garantia. Há, haverá ou não, portanto, capacidade de resposta face à demanda processual. São questões que eu penso que... Penso que são questões importantes. Que devem ser analisadas, sobretudo com sentido de Estado. Efetivamente. Daí que esta figura vai efetivamente fiscalizar aqui as garantias fundamentais dos cidadãos, mas é imperioso que também se criem condições para instrução, sobretudo, falo aqui do órgão de investigação criminal. Eu hoje, por exemplo, não concordo quando vejo para o endereço do serviço de investigação criminal em Cacoaco, não concordo, porque para os cidadãos acederem àquele endereço há vários constrangimentos. Quando é um período chuvoso, os cidadãos acabam por não aceder àquele endereço, poderão fazê-lo noutros endereços. E eu acho que esta manta de retalhos do serviço de investigação criminal deveria ser concentrada apenas no mundo do endereço. Isto é possível, fazemos investimentos. Digo isso porque agora, recentemente, o Presidente da República inaugurou um monstruoso edifício para a Procuradoria Geral da República. Eu penso que é um estímulo no quadro da própria celeridade que se persegue com os processos, mas também é preciso que se criem condições para instrução. Hoje não é aceitável que a gente vai... Eu acho que o SIC deve voltar ao centro da cidade. Perfeitamente. Para tornar-se um órgão mais articulado. Repare, por exemplo, que a Direção Nacional de Combate à Corrupção, ela está situada num edifício velhinho, um edifício no que nasce, onde existe uma escola de formação profissional, onde existe um centro de formação de língua inglesa, onde existem vizinhos, pessoas singulares que habitam o mesmo edifício. Ou seja, não se confere dignidade correspondente àquele órgão fundamental do serviço de gestão criminal. Doutor José Carlos, eu acho que essas tuas indicações estão a ser ouvidas por quem de direito. Mas o denunciante não pode subir o sétimo andar. Certamente há de se tomar medidas adequadas. É urgente. É preciso criar equilíbrios. É preciso criar equilíbrios e igualdade de tratamento. Nos termos do artigo 23º da Constituição da República. Ou seja, está-se a criar aqui condições para a Procuradoria Geral da República, é fundamental esse exercício, mas também é fundamental que se criem condições... Já passaram 47 anos de independência e não se justifica, não se compreende que nós não temos em Angola um edifício central do SIC compatível com aquilo que é aquela função nobre que é garantir a ordem, a segurança e a tranquilidade pública. Reparo que há muitos edifícios apreendidos no âmbito da recuperação de ativos, que é aqui uma matéria com o doutor Capac, especialista nisso, poderá melhor depois nos explicar isso, mas estão a ser, digamos, muitos desses edifícios entregues a outros entes públicos onde estão a funcionar, mas é muito turístico quando a gente vê o SIC numa perspectiva de uma manta de retalhos. A gente quer ir... Necessa concentrar serviços. É preciso concentrar, é preciso aproximar este serviço fundamental aos cidadãos, porque só assim é possível que todos os órgãos poderão estar, digamos, numa situação de igualdade de tratamento e certamente que a prática dos seus atos poderá produzir outros resultados. Não, eu subscrevo essa preocupação do SIC. De facto, nós que frequentamos, retirada às vezes o edifício, falando com os operacionais do SIC, retirada às vezes, pedem a nossa solidariedade para dar voz a essas reivindicações que acham legítimas que o SIC, como um órgão operativo, de facto, deve voltar ao centro da cidade, para melhor a articulação. O doutor José Carlos colocou aqui algumas questões que, de facto, vão reclamar alguma sensibilidade de articulação. quem é que vai conduzir, como dizem as polícias, conduzir os reus, os arguidos, ao juiz de garantias. Portanto, se por um lado queremos resolver um problema, que é o problema referente às garantias e liberdade do cidadão, mas também podemos criar outro problema por falta de condições operacionais. Portanto, aqui se reclama diálogo e cooperação institucional. Mas, permita a pessoa só o senhor. Cooperação institucional. Essa cooperação institucional passa pela melhor compreensão das tarefas do SIC. Sr. doutor, repara só uma questão. Passa pela melhor compreensão dos problemas referentes às secretarias judiciais. Passa por compreender o problema dos magistrados judiciais e também do Ministério Público. Porque, de facto, nós, advogados, por muito que nos esforcemos, mas é necessário haver um processo para nós podermos reivindicar os direitos e liberdade das pessoas. Tanto. São essas questões que acho que são pertinentes. Acho que temos que fazer com exercício pedagógico, até porque nós estamos a falar da figura de juiz de garantias, e eu prefiro falar no plural porque são muitas garantias, ou são várias. Temos que fazer um exercício pedagógico, porque quem está nos assistindo, se aquela é a primeira vez que está a ouvir falar sobre esta figura, quem deve levar os arguidos, conduzir os arguidos até os juiz de garantias? Acho que a questão não deve se colocar nesses termos. Mas é minha perspectiva, você não pode sopor a minha perspectiva, é minha opinião. Está a ver, é minha opinião, você quer condicionar a minha opinião. Não, diz o contrário. Então, você está no povo, está a sopor a mim, por eu verter a minha opinião livremente? Está bom. É isso. Posso falar? Quer dizer, até estamos a falar de juiz de garantias, e ele é o heraldo das garantias, e ele está contra as minhas garantias. Não, por que estou a chamar a atenção nesse aspecto? Porque se nós dissermos, colocamos a pergunta no ar, quem vai conduzir os arguidos até os juiz de garantias? Sabe qual é a ideia que se passa em casa? Que sempre que houver um processo, alguém tem que pegar os arguidos e levar os juiz de garantias, olha, está aqui mais alguém que está a ser acusado, e nos autos está lá isto, aquilo, etc. Não é assim que vai funcionar. Aqui deve funcionar primeiro a educação ao cidadão. O cidadão deve saber quais são os seus direitos. Mas se há um processo... Calma, calma. O cidadão deve saber quais são os seus direitos e garantias. Qualquer sujeito processual que se vir que em determinado processo há violação dos seus direitos, das suas garantias, ele pode automaticamente dirigir-se aos juiz de garantias. Olha, há um processo aqui e há uma clara violação dos meus direitos fundamentais. Ou o próprio Ministério Público, como já dissemos nas nossas introduções, se achar que determinado suspeito representa uma certa perigosidade, pode-se requerer ao juiz de garantias para que lhe autorize a escuta telefônica, lhe autorize a aplicação de prisão preventiva, etc. Portanto, não se passa aquela ideia de que a cada processo necessariamente tem que passar para o juiz de garantias. Por isso que dissemos no princípio que o juiz de garantia é um fiscalizador. Portanto, a cada... situações quando for necessário, porque é a grave violação dos direitos fundamentais e das garantias do cidadão. Essa é a nota que tem que ficar muito bem clara. O primeiro interrogatório não é em todos os processos. Mas o primeiro interrogatório não é em todos os processos. Vamos fazer aqui uma pausa e, como diz o nosso realizador, vamos tomar uma aguinha, vamos para o intervalo. Já voltamos, estamos a falar do juiz de garantias que começou hoje a exercer a sua função, respeitando assim a Constituição e também o ordenamento jurídico. Olá, em um curtíssimo intervalo, nós aqui vamos aproveitar para beber uma aguinha, refrescarmos a nossa memória para que possamos transmitir bem ou 100% todos os argumentos jurídicos, até porque queremos igualmente dar cultura jurídica aos nossos telespectadores. Em um curtíssimo intervalo e já voltamos. Pois bem, estamos de volta à segunda parte do debate livre de hoje, terça-feira, dia 2 de maio. Estamos a falar do juiz de garantias que começou hoje a exercer a sua função. Aproveito, no entanto, também para lamentar a ausência do jurista Sebastião XXV, que já estava no interior da TVZ, mas alguma indisposição fiz com que não entrasse nos nossos estudos e não participasse deste debate, estamos a falar do juiz de garantias com José Carlos, Avelino Capaco e Manuel Pinheiro, todos os juristas. Agora, a questão centra-se na funcionalidade do juiz de garantia. Vou querer saber dos nossos convidados se haverá celeridade processual com a entrada em funções do juiz de garantias com esse processo, José Carlos. Amilcar, estamos numa fase experimental. Mas haverá uma hosteleridade processual? Eu penso que não. Não haverá? Eu penso que, dada a demanda processual que se assiste, sobretudo nas regiões do litoral de Angola, certamente que nem todas as condições materiais para que esta figura possa concretizar o desiderato constitucional previsto na linha F do artigo 186... Então o Ministério Público não vai ter a sua tarefa facilitada? Eu penso que poderá haver ligeiras alterações pontuais, mas a figura da celeridade processual não passa somente pela criação do juiz de garantias. Há outras condições de natureza material que, infelizmente, os tribunais não possuem. Dali que eu insisto, porque trabalho como uma organização não governamental, e insistimos permanentemente em que é necessário que o poder judicial saia da situação de mendicidade. Eu insisto nisso porque, razão? Se nós olharmos para aquilo que é as infraestruturas da Assembleia Nacional, o poder legislativo, e as suas réplicas em todo o território nacional, olhamos para as infraestruturas do poder executivo, o Palácio Presidencial, os palácios dos governos provinciais, são infraestruturas com todos os requisitos para a sua funcionalidade e operacionalização. Mas, se olharmos para as infraestruturas onde operam os tribunais, é, de facto, uma situação de mendicidade, porquanto as infraestruturas não são compatíveis com a dignidade de um tribunal. Daí que o juiz de garantias, efetivamente, uma figura que ela nasce em 2010 e hoje, em 2023, dia 2 de maio, é o dia em que lança-se a figura, mas, insisto, sem condições materiais, sem outras condições complementares para os magistrados judiciais, para a Secretaria Judicial e para outros entes no interior do tribunal, não é possível concretizar-se o desidrato constitucional, que é garantir a solidariedade processual. Manuel Pinheiro, então, não vamos ser o verdadeiro juiz do plantão. Bom, é... E queremos que seja o juiz de garantias. Eu acho que tenho entendido que os poderes instituídos têm de vida conta todas essas preocupações. O juiz de garantias vai existir nos tribunais do Comar. Mas há pouco dizia que o juiz de garantias não será, digamos, um juiz que vai ficar fixo numa determinada instância. Bom, não, há alguns que vão estar fixos numa instância, só que não estava a me referir naqueles lugares em que não está... Não, mas vamos ser um juiz que vai ficar... Onde há uma possibilidade de reconcilitação... A lei orgânica sobre o funcionamento e organização... A lei orgânica sobre o funcionamento dos tribunais de juizão comum, que é a lei, portanto, 29-22, 29 de agosto, estabelece que os juízes de garantia poderão funcionar nos tribunais de comarca, nos tribunais de relação e no Tribunal Supremo. E no Supremo, efetivamente. Estarão fixos ali. Portanto, também estará o juiz de garantia junto da Direção Nacional do Serviço de Investigação Criminal. E nas localidades onde nós... Já respondi. Você respondeu à questão, mas a questão que você responde, você respondeu do ponto de vista teórico. Não. Você sabe que o direito também baseia-se na regulamentação prática. Naquelas localidades onde não haverá juiz de garantia... Está bem, mas isso é uma solução hermenêutica. Está a ver essa questão dos artigos. Ele citou a escola francesa. Não, deixa eu me convidá-me para não contraditar-te. Você citou a escola francesa. Quer dizer, a escola dos códigos, a escola energética. Você acha que alguma coisa a pessoa postar na lei já é implementada? Mas, doutor, eu acho que estávamos a fugir do âmago da história. Pois, mas não estou a fugir. Eu quero me reter. Para a questão prática, imaginemos que, por exemplo, quem está num zeto que lhe foi proposto uma medida de prisão preventiva e que o juiz de instrução, o juiz de garantia está no soio. Não, por essa razão, no meu entendimento, isso é uma... Nós não vamos ter em todas essas localidades jurisdição comum, do Comarca e do Tribunal Supremo. Porque não há juízo para todas as localidades. Sim, amica, por favor. Está a ver. É necessário levar isso em dúvida a conta. O Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal responde a essa questão. Olha, mas isso é positivo. Deixa-me falar, doutor. Deixa-me falar, por favor. Está a ver. Responde a essa questão. E é claro, acho que o artigo 314 diz claramente. Naquelas localidades cujo tribunal não se encontra um juiz de garantias, o juiz lá presente, que não seja de garantia qualquer juiz, pode sim responder, resolver questões de garantia. Se não tiver nenhum juiz, o juiz de garantia é mais próximo daquela circunstituição geográfica, pode sim, socorrer, ir para lá. Está lá escrito. É assim que vai funcionar. Até que de fato. No Tribunal Supremo, doutor, no Tribunal Supremo, se não tiver um juiz de garantia, quem é que exerce essa função? Não, outro juiz de conselheiro. Não, o Tribunal Supremo é mais fácil. É raro, é coisa difícil de formar. É mais fácil. Qualquer juiz da Câmara Criminal pode dizer. Mas ela vai chegar. Eu estou a referir, por exemplo, quem está no Covelar e... Vou chegar ao comum e vou chegar... E nas outras instâncias, se não tiver o juiz de garantia? O juiz que estiver em exercício é que vai fazer o papel do juiz de garantia. Qualquer juiz? Sim, qualquer juiz. Porque o juiz de garantia é um juiz, só que de garantia. Não use-se a destes, se não tiver. O juiz que estiver em exercício naquele momento é que vai resolver a questão das garantias. Não use-se também de um juiz qualquer. Porque o juiz de garantia é mais próximo daquela localização geográfica é que vai acudir à situação. É assim que se resolve. Mas isso é mais próximo. Porque nós estamos a começar agora. Mais próximo. É um termo muito indeterminado. Imagina que alguém está preso no... Ele foi proposto medidas de adequação de prisão preventiva no Rio de Janeiro. Mas quem é? E o juiz de garantia está no melongue. Quem acionou essa medida de adequação? Quem é? Acionou essa medida de adequação? Quem propôs? Quem propôs? Para quem está já preso preventivamente? Não, quem propôs? É porque já houve ou a autorização do juiz de garantia ou a intervenção do juiz de garantia. Não, estamos a falar de uma coisa que está difícil. É que crime é um grande delito? Sim. Mas é outra coisa. E o juiz... E o juiz... Estamos a falar de uma pessoa que está no cuido do carnaval e o outro... Não estou. E eu acho que o doutor Pinheiro começa a depôsar até... Se já chegar uma medida de adequação, é porque já houve intervenção do juiz de garantia. Pode comprometer a compreensão daqueles que nos estamos... Não é a compreensão. A meta-acupação é essa. Mas o problema... Aqui é a nossa função pedagógica... Não, está bem, mas o problema é o facto prático. As distâncias... Mas doutor Pinheiro, é preciso entrar em... Perdão. É preciso entrar em contato... É fundamental que se verifique com serenidade e com calma o que dispõe a Lei 29, barra 22, de 29 de agosto. Boa parte das questões que está a colocar, a lei em si responde. A questão que se coloca é o plano prático. A prática. Por isso que eu disse que isto não é um momento, é um processo. Certo? Hoje foi o primeiro dia. Certamente que todo este processo poderá enfrentar congerigimentos e dificuldades. Mas é preciso que se reconheça primeiro que é necessário, é urgente, que se criem condições. É fundamental isso. Se este exercício não for feito, poderemos ficar apenas com esse dia e nos próximos dias continuarmos a verificar, eu falo enquanto organização não governamental, continuamos a verificar um conjunto de atropelos, um conjunto de inobservâncias do princípio da própria legalidade e podemos até comprometer a eficácia desta figura. Agora, é verdade também que não criamos nós aqui um conjunto de constrangimentos na compreensão de quem nos está assistindo. Não, mas o problema... Vamos dizer, doutor Capaco, um problema muito clara. Lá onde o juiz de garantias não estiver presente, o juiz que estiver naquele território tem competência para intervir nas questões. Mas isso aqui está bem determinado. Na minha observação, não está bem determinado. Isso não está bem determinado. Por quê? Porque há municípios, há municípios próximos, há municípios distantes. Está a ver, essa proximidade não é, digamos assim, líquida em todo o território nacional. É só isso que estou a colocar uma questão prática. Eu sei que está na lei e não é por isso que alguém que está a nos ouvir vai nos entender mal, porque, às vezes, estamos a falar de localidades distantes, diferentes. Você está nas... Mas a resposta está no número 3 do artigo 74 da lei orgânica. Mas essa é que é a questão. A minha discordância é essa. É que você me aponta a lei e eu te aponto o facto real. O doutor Pinheiro está a ver isso com uma perspectiva subjetiva. Não, não estou a ver isso com uma perspectiva subjetiva. É preciso olharmos também para a questão da própria objetividade. Lógico. Mas é assim, nós estamos a falar na concretização. Você próprio, aqui durante o debate, você que introduziu quem é que vai conduzir os arruídos detidos ao juiz de garantia. Não sou eu. Mas eu achei pertinente, como também tenho pertinência, de colocar a questão das distâncias. Porque quando se fala de proximidade, o juiz que está no quadro do Cubango, por exemplo, que está em Menongue, é próximo do que está no quadro do Cubanoval? Não. Então, é uma questão. São essas questões que quero levantar, que suscitam compreensão, suscitam compreensão de qualquer cidadão angolano, dos legisladores, dos membros do Executivo e dos diferentes operadores judiciais. Meus caros, agora vamos falar dos juízes de garantia das esquadras. Antigamente o trabalho era desenvolvido pelo Ministério Público, que interrogava, aplicava medidas de execução. Não. Avelino Capaco, agora é o juiz de garantia que nas esquadras passa a interrogar e a aplicar medidas de execução? Deixa de ser o Ministério Público? O juiz não estará nas esquadras. Não. Perfeito. O juiz de garantia não estará nas esquadras. O juiz de garantia, porque são juízes, estarão nos tribunais. Então a PGR vai continuar nas esquadras? Sim. Perfeitamente. Sim. O juiz estará nos tribunais da comarca, da relação... E será o Ministério Público que vai conduzir? Não, não, não. Isso não é verdade. Conforme está dizendo o doutor Capaco, está no caminho certo. Sim. O juiz estará nos tribunais, tribunais da comarca, tribunal da relação. E tribunal supremo. E tribunal supremo. Estarão ali. Só nessas três instâncias. Nessas três instâncias. No tribunal supremo militar e no tribunal militar. Não, não. A questão do juiz de garantia, hoje mesmo está a acontecer, hoje, acho que amanhã, está a acontecer, o tribunal supremo militar está, nesse momento, acho no âmbito. Está reunido, parece, por vós. Sim. Não. Não. Passa um dos temas na mesa, exatamente, discutir se vão ter também a figura de juiz de garantia dentro. Sim, mas o que eu quero saber é se o Ministério Público vai continuar a fazer o seu papel nas esquadras. O Ministério Público vai continuar com o seu papel que tem até agora. O único negócio que foi retirado é a questão da medida de concessão pessoal. Que isso estará da responsabilidade dos juízes de garantias. Vou repetir. O Ministério Público passa só a interrogar. O Ministério Público é titulado a ação penal, faz a instrução preparatória. O processo penal passa a dirigir a instrução, continua a dirigir a instrução preparatória. Não há qualquer limitação. Quando achar que há elementos suficientes para avançar com a acusação, vai fazer a acusação. Agora, qualquer sujeito processual, se vir que... Porque o despacho de acusação é suscetível de recurso. É suscetível de recurso, porque viola os direitos fundamentais. Pode violar os direitos fundamentais, não é viola. Pode violar os direitos fundamentais. Portanto, qualquer sujeito processual, se vir que os seus direitos fundamentais e garantias estão a ser violados, com este despacho de acusação, naturalmente pode recorrer os juízes de garantias e dizer, olha, os meus direitos fundamentais e minhas garantias estão a ser violados. O que é que os juízes de garantias vão fazer na fase de instrução preparatória? A fiscalização. Vai fiscalizar o processo. Vai decidir sobre a pronúncia e a não pronúncia do agulírio. E também a pronúncia e a não pronúncia do agulírio. A pronúncia, por exemplo, a pronúncia... Antes de chegar, depois da pronúncia... Antes da pronúncia, pode haver instrução contraditória também. A instrução contraditória também é conduzida pelos juízes de garantias. Quem vai presidir a instrução contraditória é o juiz de garantias. É o juiz de garantias. E na fase preparatória também o juiz de garantias. O juiz de garantias vai fiscalizar os atos do Ministério Público. Daí o artigo 34 da Lei Orgânica sobre o Funcionamento dos Tribunais de Jurisdição Comum estabelece que compete o juiz de garantia fiscalizar os atos do Ministério Público. Mas também compete o juiz de garantia autorizar, ordenar ou praticar atos só a pedido do Ministério Público. As matérias de reserva absoluta do juiz, estas, não serão transferidas para o Ministério Público. Mas as tarefas de reserva relativa, como por exemplo, diligências adicionais, como por exemplo, o Ministério Público apoge, digamos, o interrogatório de arguído detido, feito pelo juiz de garantias, o Ministério Público poderá voltar a interrogar o arguído. Mas esse mesmo juiz... Não há qualquer impedimento. Esse mesmo juiz da fase preparatória também pode praticar atos na fase do julgamento? Não, não, não. Ou seja, o juiz de garantias que tenha praticado atos num processo, quer na fase da instrução preparatória, quer na fase da instrução contraditória, não pode praticar atos na fase do julgamento. Há esse impedimento legal. E está muito claro no nosso ordenamento jurídico. Está claro na lei orgânica. A lei orgânica, sobre o posicionamento dos tribunais de jurisdição comum, é bastante clara. Ou seja, há aqui um impedimento. O juiz da fase da instrução preparatória não é o juiz na fase do julgamento. Isso só poderá ser um problema lá onde não existir juiz de garantia e o único juiz que existir é o... Mas assim, é uma nota que tem que ser bem clarificada. Na fase da instrução preparatória, que é uma fase do Ministério Público, o juiz de garantia só vai fiscalizar. Como é que esse processo é dirigido? Um, dois. Isso fiscalizar não se pressupõe que ele vai dizer... Vai conduzir a instrução. Não, não, não. Porque a ação penal, a promoção do processo penal, a ação penal é como seja o juiz de público. Por isso aqui, a minha cara é importante sublinhar isso. O juiz de garantias, eu se fosse, tivesse a dar aula na sala de aula, diria assim, juiz de garantia, ele faria aquele traço, competências. Pode aplicar medidas de coação pessoal e autorização. E autorização. E depois, ou me dá com a ação pessoal ou autorização, depois vem a pronúncia ou não pronúncia. E daí, quando avançar, vai já para a outra fase, que é a fase do julgamento, como está lá, não vamos ter uma decisão ou condenatória ou de absolvação. Portanto, isso que tem que ser claro. O juiz, na fase da instrução preparatória, não vai conduzir a fase da instrução preparatória. Não pode, porque isso aqui é da competência do Ministério Público. Ele pode só fiscalizar, se é de fato... Só para frasear, doutor, que a linha C, a linha C do artigo 186 da Constituição da República, é clara, compete ao Ministério Público promover o processo penal e exercer a ação penal. Quer dizer que o Ministério Público vai continuar a conduzir a instrução. Por essa razão é que a linha F do mesmo dispositivo constitucional estabelece que dirigir o processo penal, vírgula, sem prejuízo da fiscalização, sem prejuízo da fiscalização das garantias fundamentais dos cidadãos a ser exercida por magistrado judicial. Doutor Carlos, agora estamos a perceber porque eu fiz aquela introdução no início de nós percebermos a natureza jurídica do processo penal, o nosso sistema assassinatório, humanista, a coisa que... É esse juiz, e não é vão que eu disse aqui, que esta instituição... O nosso sistema é acusatório. Acusatório, e o nosso sistema assassinatório é humanista, não permite pena de morte, prisão perpétua, todo indivíduo deve ter garantias de que seja condenado de acordo com os factos e prova, etc. Tudo isto, quem vai garantir que o cidadão de facto está a ser condenado, acusado, nos termos da lei, dos termos da lei? Isto é o juiz de garantia. O juiz de garantia é uma pessoa que está, é uma figura jurídica, que está ao serviço do cidadão. É preciso perceber isso. Eu não fiz aquele percurso histórico, uma questão de capricho de debate, não, é uma questão de fazer o enquadramento da importância dessa figura jurídica. Todos os operadores da justiça estão ao serviço do cidadão. Todos. Sim, mas o juiz de garantia tem um papel exclusivo para garantir. Não é pelo fato. O cidadão tem que sentir que, olha, está bem, eu estou só acusado, mas tem uma figura. E é importante chamar aqui de atenção um aspecto que nós não analisamos. É a questão da eventual alteração da medida de adequação na fase da instrução contraditória. Portanto, se nós termos o artigo 352 e o artigo 313 do Código de Processo Penal, vamos verificar que o juiz das garantias, na fase da instrução contraditória, pode alterar a medida de adequação anteriormente aplicada. Sim, sim. Bom, mas quais são as atribuições dos juízes de garantias na fase, digamos, preparatória do processo? Não, conforme disse o doutor Capaco e muito bem, e a Richard repetiu até o final, é a fiscalização dos atos do Ministério Público. Ou seja, há atos que o Ministério Público vai praticar, mas que serão supervisionários, serão fiscalizados pelos juízes de garantias. Portanto, também há atos que o Ministério Público poderá praticar a seu requerimento aos juízes de garantias, nos termos do que dispõe o artigo 74 da Lei 29, barra 22, de 29 de agosto, que é a lei orgânica sobre a organização e funcionamento dos tribunais de jurisdição comum. O Ministério Público poderá requerer, na fase da instrução preparatória, a escuta telefônica dos arguídos, certamente que os pressupostos, os requisitos para que haja um despacho ou um indiferimento deste requerimento, é o que decorre do artigo 241 do Código de Processo Penal. Ou seja, é preciso que haja uns requisitos. Agora, a questão que se coloca, e disse o doutor Capaco, é que esta matéria de autorizar, ordenar ou até praticar um ato que o Ministério Público possa, digamos, praticar um ato relacionado com as escutas telefónicas, só pode ocorrer mediante a autorização expressa e fundamentada do juiz de garantias. E aqui é o que dispõe o artigo, o número 2 do artigo 34 da Constituição da República. Isto é uma competência de reserva absoluta. Já as competências de reserva relativa, o juiz de garantias, pode autorizar que o Ministério Público ou o órgão de polícia criminal, pode praticar esses atos, como, por exemplo, as perícias, diligências adicionais relacionadas com a recolha, de provas. Ou seja, são aqui atos que o juiz de garantias pode autorizar que o Ministério Público possa praticar, ou o órgão de administração criminal possa praticar. Bom, em suma, as competências estão devidamente delimitadas, não é? Há competências próprias do juiz de garantias. O processo, você não põe a coisa da palavra. Não, mas eu estou na palavra. Você vai me dar a palavra como? Eu estou na minha instância. Permita-me. É assim, você tem que ter paciência. É assim, há competências próprias e há competências que são derivadas da autorização, como disse bem o doutor José Carlos. Portanto, isso significa que para lá dessas competências, que são muitas, que são muitas, que estão densificadas no artigo 313 e no artigo 314, também é importante... Uma delas é a fiscalização da investigação criminal, por exemplo. Apreciar e reclamação solicitada pelo Ministério Público, que aplique a medida de adequação na instrução preparatória, proceder o primeiro interrogador judicial do arguído, ordenar buscas, admitir assistentes no processo, as pessoas, aqui, por exemplo, na admissão do assistente. Muitas pessoas fazem, instauram um processo, mas não se constituem assistentes aos atos. Quando chega-se no tribunal, o Ministério Público é parte legítima nos assuntos, principalmente nas questões particulares, e a ação processual não poderá dar curso. Ordenar a apreensão do objeto... Quais são os direitos, por exemplo, que tem um cidadão quando está na condição de investigado? Bom, os direitos que o cidadão tem na condição de investigado, primeiro é que constitui um advogado. Primeiro é que o cidadão tem o direito de constituir um advogado. Nem todos têm condições para constituir um advogado. Quando não existem essas condições, o advogado oficioso... A questão do advogado oficioso, portanto, é atribuído pela ordem dos advogados. Portanto, a nossa Constituição também vai no sentido de que a justiça não... É grátis? Não, da ordem dos advogados é grátis. Mas o Estado, aqui, também é necessário que a ordem... Nós estamos a falar da questão das instituições judiciais. É necessário também que o Estado angolano cumpra com a dotação orçamental que é necessária para que a ordem dos advogados assista dignamente àqueles nossos compatriotas que não têm os meios para constituir um advogado voluntariamente. São essas coisas. Eu não quero monopolizar a palavra. O meu colega aqui estava a fazer já pressão e eu vou lhe dizer a palavra. Obrigado por isso. Não tenho qualquer intenção. Não tenho qualquer intenção hoje de contrariar a doutor Pinheiro, não. Mas, juristas que nós somos, professores, temos que fazer um exercício muito bem apurado, pedagógico, sob pena de contrariarmos aquilo que nós ensinamos ou aprendemos. Na verdade, na academia, exatamente. Existe alguma coisa que eu disse que não é academia? Não, pessoas dizem sem querer contrariar o doutor Pinheiro, mas a pergunta do Amiga foi muito interessante e merece acrescentar mais alguma resposta. O cidadão a ser investigado não tem nenhum direito. Não tem direito também de ficar calado. O cidadão a ser investigado. O cidadão a ser investigado, porque ele não sabe que está a ser investigado. Porque uma fase... O Amiga, por um todo o arruído. Não, por um todo o arruído. Não, por um todo o arruído. O arruído. Calma aí. Posso falar ou não? Vamos a falar do arruído. Se eu ouvir bem... Foi. Mas eu entendi arruído. Se eu ouvir bem... O cidadão a ser investigado, quais são os direitos que o cidadão tem? Na fase de investigação, que é uma fase de instrução preparada, não é bem fase, mas é uma fase subrepetícia, que eu não sei se estou a ser investigado. Portanto, não tem como me defender porque não sei. Mas quando eu me percebo que estou a ser investigado, ali já tem um direito. Começa o meu direito. Um dos primeiros direitos que eu tenho é pedir que eu me constituya em arruído. Porque o arruído tem muitos direitos. Direitos de mentir, direito de não falar. Os direitos que tem um cidadão, quando é constituído, é arruído. Por isso, os bons advogados, sempre que ali aparece um constituente, dizem qual é a acusação, está-se acusado sobre isso. Olha, pede para se constituir arruído. Porque o arruído tem muitos direitos. Não em vão, meus senhores. Eu não fiz aquele percurso todo histórico em vão. O arruído, o processo penal, o instrumento de defesa do arruído. Por que é que tem figura de garantias nos países de direito democrático? Porque o processo penal tem função e fins. A função principal do processo penal é a aplicação do direito penal, que é o direito substantivo. Mas os fins são quatro. A realização da justiça penal, que é a busca da verdade material. O reestabelecimento da lei penal. Da lei penal, a paz. Direitos fundamentais. Mas o último fim do direito do processo penal é a harmonização desses três pressupostos. Aqui na harmonização, como quem dissesse, está bem, investiguem, restabeleçam a paz da justiça penal. Tudo bem, restabeleçam a norma penal. Tudo bem, defendam os direitos fundamentais. Mas tudo isso aqui tem que estar de acordo com a lei e tem que ter, tem que haver limites. É aqui onde surge a figura de garantias. No último fim, que é a harmonização e pacificação desses três fins do direito do processo penal. É preciso perceber isto. Essa figura, não é bom que eu disse, nós já andamos atrasados. Porque essa figura, esses fins do processo penal, são um percurso histórico. Eu estou dizendo, o cidadão só tem, o cidadão só tem. Você está escapar-se, não está escapar-se. A questão aqui. A pergunta é, quais são os direitos que assistem o arruído? Não, a pergunta do Amica e os telespectadores estão nos ouvindo. E os telespectadores, quem tem ouvido que elas são os direitos que têm um arruído? Não, não, a pergunta não foi esta. A pergunta foi, o Amica perguntou, quais são os direitos que tem um cidadão que está a ser investigado? O doutor disse que os direitos são, primeiro, ter um advogado. Não. O que se ensina na academia é... Na fase de investigação... Na fase de investigação... Não, mas não, o cidadão não sabe. Eu entendi, eu entendi o arruído. Mas a partadura que tem conhecimento, aí começa a nascer de uma outra figura, que é o arruído. E quando constitui-se um arruído, ele passa a ter direito. Exato, passa a ter direito. E um dos direitos até que é mentira. E o direito não pode ser. Portanto, é preciso fazer esse enquadramento como deve ser. Não é que pode mentir. É que pode se manter em silêncio. É que pode se manter em silêncio. Não é que pode mentir. Não é que pode mentir. O arruído pode mentir? Não, não, não é isso. O arruído pode mentir. Não é que o arruído pode mentir, porque assim você está a passar uma mensagem também errada. Não, sabe por que pode mentir o arruído? Porque ninguém é obrigado. Porque não é uma questão de obrigação. Quando fala mentira, você não é autoincriminar-se. Não, mas não é uma questão de mentir. Mas o doutor Rodrigues, não é uma questão de mentir. Não, não é uma questão de mentir. Mas não é uma questão de mentir. Não, mas não é isso. O que você está dizendo é uma questão de mentir. O sentido de mentir não é na perspectiva da sua compreensão. O arruído pode não falar a verdade. O arruído pode não falar a verdade. O arruído pode não falar a verdade. do então serviço de imigração estrangeiro. Ou seja, houve inconstitucionalidade a partir da altura em que... Esse é um caso específico. O arruído, portanto, o arruído foi levado a uma situação de autoincriminação. E certamente o Tribunal Constitucional esteve bem na decisão que... Sabem, mas não podemos agora alçar a bandeira... Eu entendo que o doutor Pinheiro não é penalista, é posicionalista. A bandeira, a bandeira, a bandeira de que pode mentir. Quer dizer, fica-se assim com a ideia de que afinal o indivíduo quando tem um problema... Não, mas... Chega lá, pinta um quadro qualquer e... Sim, mas é o direito do arruído, o arruído pode falar o que quiser. Não é, mas é isso aí. O arruído pode falar o que quiser. Mas eu acho que as coisas... Porque é a responsabilidade do homem da prova. É de quem acusa, é de quem observar o público. Não, não sou. Não sou. Até você, você fala, por exemplo, você é professora de direito penal econômico. Você sabe que na matéria de direito econômico, o homem da prova não é só de quem usa. Nada, eu não sou de pessoa de direito penal econômico. E não falamos de direito penal econômico, estamos a falar. Não, mesmo de direito penal. Em direito penal. Você não pode estar aqui. Em direito penal. A levantar agora uma bandeira. Eu acho que a pergunta do amigo Garfone... É mentira, senhor. A questão do amigo Garfone... É verdade. Quais são os direitos de um cidadão que está a ser investigado e não arguído? Não, então, eu entendi, eu entendi, eu entendi, eu entendi o arguído, o direito do arguído. Está todo o desfeito, o doutor, entendeu mal e vamos passar para outra fase. Não é que tenha entendido mal, quer dizer, é a minha compreensão sobre o problema. A minha pergunta foi clara, quais são os direitos do cidadão que está a ser investigado? Ah, está bom, então, salvo de melhor opinião, eu não entendi bem a pergunta que foi colocada. Está bom, então, por favor. Meus caros, então vamos aproveitar, vamos fazer aqui mais um intervalo. Estamos a falar das funções, da atuação e responsabilidades e competências do juiz de garantias que entrou hoje em funcionamento à luz do ordenamento jurídico em Angola. Um curtíssimo intervalo e já voltamos. E estamos de volta para a fase final deste debate livre sobre o juiz de garantias à luz do ordenamento jurídico em Angola. Aqui no estúdio, José Carlos, Avelino Capaco e Emmanuel Pinheiro, todos os juristas. Bom, quem está no uso da palavra nesta parte final é Emmanuel Pinheiro. Vamos então já para as nossas conclusões. A eficácia desta grande figura do nosso ordenamento que passa a ser o juiz de garantias. Não, é a implementação, é o cumprimento da Constituição. É o cumprimento da Constituição e desejamos que o juiz de garantia tenha, de facto, bons resultados no exercício das suas funções. E isso também se reflita na segurança jurídica. O doutor José Carlos diz que mesmo com entrada em funções dos juiz de garantias não haverá solidariedade processual. Não é, não é uma, não resolve tudo, mas parcialmente algumas questões ficam resolvidas. E a questão da solidariedade processual até pode se agravar por causa dessas dificuldades, algumas dificuldades de manuseio do processado. Porque há aqui situações que é necessário superar, porque é a primeira vez que se trabalha desta maneira e certamente que isso vai comportar a uniformização de alguns procedimentos. De resto, é o cumprimento da Constituição que está em causa. Mas por quanto tempo este juiz de garantias pode exercer essa função? Não há limite no exercício. Há um limite. Há um limite. Há um limite estabelecido, portanto, na lei orgânica sobre a organização e funcionamento dos tribunais de justiçao comum. Pois. Se a mora não me atrapalha, não me trai o artigo 4º. E qual é o prazo, quanto tempo é que uma pessoa, um juiz pode manter-se nessa qualidade? Há dois anos. Dois anos. Dois ou três anos. Então quer dizer que... Não tem aqui comigo a lei, mas... Então quer dizer que isso vai exigir muita rotação. Sim, portanto, fim do período, este período, o juiz de garantias será substituído por um outro juiz. Quando estiver de férias, por exemplo. Quando estiver de férias... Quando essa questão é a lei ou missa. Não, quando estiver de férias vai-se na questão do... Certamente o Conselho Superior da Magistratura Judicial poderá substituir por um outro juiz de garantias que vai, portanto, conferir o seu papel de fiscalizador ou magistrado fiscalizador na fase da gestão preparatória. Não, mas um juiz que está de férias está impedido de exercer a função. Perfeitamente. Neste caso, será substituído por outro juiz. Por exemplo, os juízes, os conselheiros na Câmara Criminal podem exercer esse papel dos juízes de garantias? Sim, a Câmara Criminal, o Tribunal Supremo tem um juiz de garantias para os processos de foro especial, neste caso. Os juízes e os conselheiros serão estes que poderão exercer a função de juiz de garantia junto do Tribunal Supremo. E aqui no caso concreto também no Tribunal da Relação. Sim. A aplicação, o critério, o mesmo número 1 do artigo 74. Não muda nada nesse aspecto. Portanto, mais uma questão é que é necessário ter em devida conta as condições materiais para o bom exercício desta função. para não cairmos do descrédito tão rapidamente. Avelino Capaco, conclusões? Bem, como nota conclusiva, dizer que mais vale tarde do que nunca. Até que enfim, como disse no começo. Sim, até que enfim, veio então aquele que vai ser o nosso guardiã dos nossos direitos fundamentais de garantias. Isto é importante e também dizer que o processo penal é a expressão matéria da Constituição. Andamos de 2010 até hoje, quase 13 anos, agora temos, afinal, o novo Código de Processo Penal vem concretizar aquilo que a Constituição previa, que é a instituição dessa figura de juízo de garantias. Agora, concordo plenamente que estamos a começar hoje. Isto é preciso todo um aparato logístico para que, de facto, tenhamos mais juízes e condições para se trabalhar. Eu, das minhas poucas vezes que eu frequento os tribunais, frequento também na altura que eu era estagiário, de facto, também pude cober que os tribunais em Angola não têm condições logísticas para, de facto, exercer o seu papel. É preciso que o Estado, no geral, vê para essa condição péssima dos tribunais, dar condições humanas aos juízes, para que, de facto, os juízes tomem decisão. E é preciso, essa nota é muito importante, Amilcar. Contrariamente àqueles ensinamentos clássicos de que o juiz era a espécie de uma boca da lei, se podia ler o que a lei escreve e ponto final, olha, condeno, no externo do artigo Y, ponto final, o juiz hoje faz direito, com base no princípio da jurisprudência, jurisprudencial. O juiz faz direito. E para o juiz fazer direito, as suas decisões têm uma parte muito importante numa sentença, que é a fundamentação. Para um juiz fazer uma boa fundamentação, tem que estar equipado de um conhecimento, quer do ponto de vista filosófico jurídico, quer do ponto de vista doutrinal, e quer do ponto de vista do próprio sistema jurídico, quer interno, como internacional. Aliás, não é, Ivão, que o doutor Pinheiro citou aqui um artigo da Constituição muito importante, que é o artigo 26 da Constituição, diz claramente que, em sede do julgamento, os tribunais angolanos devem decidir em direitos, em matéria de direitos fundamentais, devem decidir de acordo às normas internacionais, ainda que as partes não tenham invocado essas normas. Isto aqui, eu tenho dito nos escritos e nas aulas, que isto, para mim, significa que o Estado angolano adotou o monismo com primazia ao direito internacional. Portanto, para que um juiz tome uma decisão, e fundamento como deve ser, é preciso que tenha esse conhecimento vasto do sistema jurídico internacional, do sistema jurídico nacional, a doutrina, a filosofia e depois a legalidade. E isto é preciso que o juiz não tenha problema de não ter água em casa, não pague a propina da criança, não vá meter um juiz equipado para o efeito. Portanto, eu quero o juiz de garantia, como o juiz, o juiz... Eu penso que criar condições para os magistrados judiciais é um imperativo inadiável. Exatamente. E eu recordo, permita-me só terminar. Não é só magistrados judiciais, é também secretários judiciais. Permita-me só. Está bem. É fundamental esse exercício. E é preciso olharmos, e passo aqui o plenarismo com olhos de ver, o quadro atual do setor da justiça, não é? As organizações não governamentais, normalmente quando emitem uma opinião sobre essa matéria, muitas das vezes faz somente a pretensão distante daquilo que é a essência, daquilo que é a rácio, daquilo que é a visão de uma organização não governamental. Porque um Estado democrático é frágil quando temos também um setor de justiça fragilizado. Exatamente. E como fortalecer as instituições? É preciso fortalecer os tribunais, para que os tribunais possam cumprir com o célebre papel que decorre do número 2 do artigo 174 da Constituição da República. Porque administrar a justiça, dirimir conflitos em sede das relações sociais, em sede da vida social, não é uma tarefa fácil. É fundamental que se faça um investimento estratégico nos tribunais. Uma outra questão, o presidente João Lourenço, em 2018, e eu tenho isso na minha memória, prometeu fazer um investimento estratégico no setor da justiça. Há algumas mudanças, é verdade que há mudanças, mas precisa-se de mais mudanças. Há mudanças e não podem continuar a ser mudanças de aparência. Aquilo que hoje, onde funciona o tribunal de Belas, embora seja uma infraestrutura nova, não é uma infraestrutura compatível nem concebida para a dimensão de um órgão de soberania. O que é que falta tanto? O facto de que nós não temos uma biblioteca, o facto do cidadão, quando vai participar de uma audiência, ou quando o cidadão é notificado, não tem um lugar de acolhimento em que ele sinta-se com dignidade. Ou seja, o cidadão tem que sentar-se nas escadas, a questão de não haver um estacionamento público, a questão do constrangimento no acesso ao próprio tribunal. É preciso, ao projetarmos os órgãos, ou seja, as infraestruturas dos tribunais, temos que ter, primeiro, fazer também uma análise de matriz sociológica. Nós, às vezes, fizemos uma análise de ordem política para atender-nos a uma questão sociológica. É preciso fazer essa leitura do tecido social e pudermos, então, construirmos infraestruturas compatíveis com a dignidade deste órgão de soberania, que são os tribunais. Só para terminar, vou passar a palavra do Dr. Capaco, falando com o Dr. Racine. É preciso também termos a coragem de dizer que é chegada a hora de se conferir dignidade à instrução. Os órgãos de instrução continuam a funcionar sem condições. É preciso olharmos para o capital humano, porque o instrutor, que não tem condições materiais para o exercício pleno da sua função, torna-se ele vulnerável. Torna-se ele propenso a atos contrários à moralidade pública, a atos contrários à própria moralidade social. Por exemplo, e para terminar, não se pode compreender que hoje a Direção Nacional de Combate à Corrupção, junto ao SIC, esteja colocada no sétimo andar de um edifício em que a mesma instituição tem vizinhos. Não é aceitável, não é compatível nisso, mas é preciso termos a coragem de dizer isso. Que tipo de vizinhos? Todos nós conhecemos o que nasceu. Há vizinhos por baixo do mesmo edifício. Mas não se pode aceitar que o tribunal tenha vizinhos. Eu não aceito, por exemplo, não posso concordar, por exemplo, que em frente a um órgão de soberania haja uma praça. Eu não concordo com isso. Quem for o tribunal de Belas, o tribunal da comarca de Belas, isso é notório. Mas é preciso nós fazermos a viragem. Mas a viragem é preciso ser feita com coragem, com determinação, para podermos, como disse o doutor Capac, para podermos consolidar a nossa administração. Pior do que isso, doutor Rodrigo, eu já apresentei a situação numa sessão no tribunal, fim do qual o juiz está pedindo boleia em uma das partes. Quer dizer, não faz sentido nenhum. Não faz sentido. Não faz sentido. Se nós não tivermos a coragem de conferir dignidade aos magistrados judiciais, aos magistrados do Ministério Público, a todos os oficiais de justiça dos tribunais, não é possível nós fortalecermos, consolidarmos o Estado democrático. Poderíamos ter aqui uma democracia de aparência. Mas, do ponto de vista prático, todos nós sabemos que este órgão de soberania precisa de ser conferida uma maior dignidade. Porque, quando a gente vai em países que, precisamente, não possuem recursos que a Angola possui, nós encontramos este órgão de soberania com condições compatíveis ao exercício das suas funções. Mas, caros, a última questão é prevenção e repressão da corrupção. Quero ouvir a vossa opinião. Manoel Pinheiro. Minha opinião, primeiro, para terminar. Não, é Manoel Pinheiro. A corrupção é sempre um problema, é sempre um problema. Eu acho que, agora, sobre essas matérias, é necessário não só esperarmos pela... por sanções de ordem penal, mas é necessário educar-nos de terra e idade. É que a corrupção tem que ser... é um mal que tem que ser combatido, até erradicado. Eu vi o programa, o programa para o combate à corrupção. Aí, encontrei uma palavra, assim, evitar. Portanto, evitar. Eu acho que não é evitar, é mesmo erradicar. Mas, meu Pinheiro, não se pode combater a corrupção. Não, mas deixa-me só concluir. Uma estratégia... Deixa-me só concluir. Eu acho que a nossa estratégia tem mesmo... Não podemos ir com o minimalismo. Temos mesmo que ser... Temos que ser maximalistas, maximalistas mesmo. Mas, Pinheiro, mas como é que tu faz uma estratégia? Você não conhece a essência do fenômeno. Não, mas isso tem que se estudar mais. Olha, eu tive um debate agora com o doutor Capapo. Um debate muito intenso nessa questão. Tem que ser. O doutor Capapo defendia a existência da... Olha, doutor José Carlos, deixa-me terminar. Porque a televisão está a pensar que a televisão é nossa, não. Não é. Olha, deixa a pessoa concluir. De forma regular, o doutor Capapo. Nem deixa o doutor Capapo. Atenção, vamos gerir o tempo para concluir. Mas é necessário fazer investimentos. É necessário vermos a qualidade de magistrado que nós queremos para o país. O perfil de magistrado que nós queremos para o país. Está a ver? Quer magistrado do Ministério Público, quer Judicial. Isto é fundamental. O Estado angolano... Isso não passa só na lei. Não é só lei. O Estado angolano tem que se propor mesmo a ter um perfil de quem pode ser juiz, quem não pode ser juiz. Eu acho que isso é importante. Isto é fundamental. José Carlos? Eu penso que a estratégia recentemente aprovada pela Vice-Procuradora-Geral da República... Já tive um debate sobre essa questão com o doutor Capapo. Embora eu respeite a estratégia definida, mas no meu entendimento ela devia ser antecedida de um estudo sociológico. Porque a questão da corrupção é um fenômeno social. É universal, sim. Logo, os fenômenos sociais devem ser apreciados em sede de uma análise sociológica. E não apenas nos concentrarmos ou nos colocarmos para uma análise meramente jurídica. Porque falamos do comportamento humano. Estamos aqui a falar do ano de 2018, o ano em que o Presidente da República teve a coragem de lançar este amplo projeto de combate à corrupção. Mas repare que entre 2018 e 2023, nós tivemos dezenas de processos relacionados com o crime de corrupção, atos praticados por órgãos da administração local do Estado, desvio de fundos do PIN. Significa que, mesmo com o projeto de combate à corrupção, e as medidas que têm sido tomadas, quer no âmbito da prevenção, quer no âmbito da repressão, não tem produzido o efeito de dissuasão geral. Não tem produzido. O que significa que o agravamento das sanções penais não é o único caminho a seguir. Nós precisamos compreender a essência da corrupção, a raça da corrupção. Como é que ela se processa? Outra questão, não é possível combater o fenômeno da corrupção se não nos fortalecermos as instituições. E eu penso que, entre 2018 e 2023, o combate à corrupção teve uma dinâmica aceitável, mas depois verificamos que, em 2020, assistiu-se a uma interrupção desta mesma dinâmica. E eu não consegui, portanto, me situar, não consigo compreender, se é por uma razão de natureza política ou se é de uma razão mesmo de natureza jurídica, como, por exemplo, a ausência de meios para continuar a própria investigação. Mas, dizer que, para terminar, não é possível construir-se num Estado forte sem instituições. O que nós temos que ter até agora é homens fortes em detrimento das instituições. Avelino Capaco? Bem, essa questão de corrupção, e como diz o doutor Rodrigo muito bem, tivemos num debate sábado na Rádio Nacional, não sei se isso é mal fazer publicidade, e debatemos bastante. E eu lembro-me, neste debate, trouxe aqui um elemento seguinte. Mas o que é a corrupção? A corrupção hoje é uma expressão bastante abstrata, mas podemos dividir em duas partes. A corrupção enquanto fenômeno social, onde podemos encontrar vários tipos de crimes dentro da corrupção. Porque quando falamos de corrupção hoje, o que não vem na mente é o quê? Peculato, associação criminosa, branqueamento de capitais, etc. Depois temos a corrupção como um tipo. Enquanto um tipo, tem o seu alisamento constitutivo, ou os sujeitos participantes. Temos de um lado um corrupto, e aquele que vai ser corrompido. Portanto, enquanto um fenômeno social, temos um saco aberto, onde encontramos todos os tipos, desde peculato, etc. E aqui eu fico preocupado. O que é que nós estamos a fazer para resolver essa questão? Vocês já ouviram algum processo mediático em que determinado arguído foi condenado por corrupção? Eu não me lembro nenhum. Quer dizer, usamos a expressão corrupção nesse sentido abstrato. Ou seja, é preciso, a par daquele fenômeno que o doutor Rodrigo diz, o doutor Pinheiro, é preciso moralizar a sociedade, é preciso para que quem for um dia ao cargo público não faça o mesmo. Mas há um problema que eu estou preocupado enquanto acadêmico, e sobretudo, já em casa deve estar a dizer, já vai falar de branqueamento de capitais. E eu estou preocupado com isto. Por quê? Porque enquanto branqueamento de capitais, e agora que temos a figura de juiz de garantias, eu tenho quase a certeza, se funcionar conforme manda a dogmática jurídica penal, todos os processos de branqueamento de capitais em sede vão cair. Aliás, já fui mais longe, já falei que não teve exemplo. Do ponto de vista do rigor técnico jurídico penal, nós não temos branqueamento de capitais em Angola. Não temos, porque falta alguma coisa que se chama infrações subjacentes. Mas senhor, eu pergunto, onde é que se encontram as infrações subjacentes em Angola para que de facto haja branqueamento de capitais? Nós tínhamos uma lei 13 barra 14 que incriminalizava as infrações subjacentes. Bem, a lei era transitória, aguardando que entrasse em vigor o código penal. O código penal entrou em vigor, revogou a lei, mas não diz nada, calouce. É omisso. Sim. Se calouce, como que se resolve isso do ponto de vista jurídico penal? Não. Podia se resolver. Eu estive num debate. Estive num debate. Então você até hoje já criminalização sobre o branqueamento de capitais? Não, mas aí está. Eu estive num debate que alguém disse, não, doutor Aventar levantou um falso problema, porque o código penal, o artigo 7º diz, olha, todas as matérias em regimes especiais aplicam-se ao código penal de forma subsidiária. Mas para haver a criminalização do branqueamento de capitais, tem que haver infrações subjacentes? Tem, necessariamente. É aquilo que eu tenho estado a dizer, não sou eu a doutrina. Brancamento de capitais. O branqueamento em si. O branqueamento em si é um crime de segundo grau. Se existe segundo grau, tem que desistir o primeiro grau, que é infração subjacente. Essa infração subjacente, seguindo o campo jurídico penal, tem que estar tipificado. A tipicidade. Então quem é que deve nos ler? O que deve nos ler? O legislador. O legislador deve ler o nosso livro. Diz assim, o senhor é... Nosso livro? O livro? Não, doutor Capão, eu quero vender o livro aqui na TVZ. O que nós estamos estamos a recomendar é... Vamos... Mas é um livro que você recomenda ou não? Sim, sim. Recomenda-se, mas não pode carregar o meu TVZ. Não, não vou. Diz assim, acabou raciocínio. É uma venda ilegal. O caminho aqui... O caminho aqui é... Agora, sinceramente falado. O caminho aqui é repristinar a lei 3 barra 14, para que, de facto, tenhamos uma lei especial... Reconfigurá-la. Cumprindo-se deste modo a recomendação do Gafi, que os países, dependendo da família jurídica que eles têm, têm que ter uma lista. Lista que é a lei especial de crime de infrações subjacentes. Mas você está lá do livro cujo prefácio é do Sérgio Raimundo? Exatamente. É do doutor Sérgio Raimundo. E agradeço já por ter aceitado fazer o prefácio. Agora, ou então, se não tem repristinado mais nenhuma, se não tem transito em julgado. Ou se olharam para qual foi o argumento do caso 500 milhões... 500 milhões, sim. BNA. Já transitou? Não, do BNA. O juiz Acuó absorveu todos os branqueamentos de capitais. Você sabe qual é o argumento? Porque o fim que eles pretendiam alcançar não era ilícito. Isso não faz sentido nenhum. O que faz de branqueamento de capitais não é o fim que eu pretendo alcançar com o dinheiro. É a técnica que eu utilizo. Primeiro, a origem do ilícito. Do ilícito em quê? Depois, as técnicas que eu utilizo. O juiz vai dizer assim, olha, vou absorver todos os arruídos aqui porque o fim que ele pretendia alcançar não é o fim ilícito. Isso é desconhecimento do que é branqueamento de capitais. Qual o caso mais? O caso do arruído, a gosto mais, né? Não, do arruído... Também eu vou retirar do branqueamento de capitais. E é outra coisa muito mais até, para mim, preocupante. Isso é preocupante. É que nós deixamos de ter no nosso arruído jurídico penal um tipo legal chamado de associação criminosa, de natureza econômica. Deixamos, já não temos. O Código Penal tem um tipo de associação criminosa, não de natureza econômica, de natureza de tranquilidade pública. A única lei penal que previa este tipo legal de crime, associação criminosa, de natureza econômica, era essa lei que foi revogada, a Lei 3 barra 14. Portanto, há que um exercício de nós repressionarmos essa lei para que nós tenhamos o combate à corrupção que esteja estruturado de acordo à dogmática jurídica penal. Meus caros, foi o debate livre. Creio que correspondeu à expectativa da vasta audiência da TV Zimbo, dentro e fora do território nacional. Avelino Capaco, Manuel Pinheiro e José Carlos, obrigado por terem vindo à TV Zimbo nesta terça-feira, 2 de maio, falar sobre a entrada em funções e também competências, atribuições, ações do juiz de garantias. Boa noite, foi um prazer. 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 Boa noite, foi um prazer.